Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Norte Included na nossa base tubular e eu já tô dando uma mexida aqui nos quartos aqui, já tô dando uma ajeitada aqui nessa parte aqui da base, porém eles continuam trabalhando aqui nessa área aqui, eles continuam escavando aqui essa parte a gente vai mexer com magma, vamos ver se entra mais alguém na base, tem pouca gente na base, pouquíssima gente na base, tem um zoom roncador aqui com set de força, vestir traje ligeirinho mas é não construtivo, que droga, eu vou pegar o Túlio aqui, deixa eu ver quem é que vai ser o Túlio, deixa eu ver aqui, vai ser, vamos lá no primeiro vídeo lá da série, o primeiro comentário do William Carcabá, William de novo aí na base hein, seja bem-vindo William, Carcabá, obrigado por acompanhar a série, deixa eu dar uma profissão aqui pra você mano, eu já ter dado, fiz besteira, fiz besteira, mas tudo bem, prioridades do William, suprir e limpar, limpar primeiro né, suprir e limpar e armazenar, pronto, tá, o que eu preciso começar a fazer pra mexer naquela área ali do, primeiro vamos fazer umas camas aqui, pra gente já liberar essa parte aqui dos quartos, porque eles ainda estão dormindo ainda nas caminha vagabunda, tem um roncadorzinho ali, o William acabou de entrar, dormiu no chão, tá aqui ó, não teve jeito, eita quebrou aqui mano, hum, entrando água errada aqui né, pior que não tá vindo arrumar mano, depois que quebra, tem que desconstruir e fazer outra, ah agora veio, entregou o produto, cancela a desconstrução, aí, Caroline tá vindo desconstruindo arrumar, é que assim, não tem, é prioridade de entrega de material para reparo, mas depois que o material é entregue e aparece essa chavinha, aí aparece a tarefa né, mas se não, se ninguém vier entregar o material, não consertam, aí beleza, vamos desconstruir essa cama aqui, e que que eu preciso começar a fazer, eu preciso começar a fazer, ahn, cerâmica, ah, tem um bioma grande aqui de petróleo aqui, e bem perto dos vulcões hein, show de bola, eu preciso começar a fazer cerâmica, acho que eu vou usar essa parte aqui de baixo aqui pra fazer, como tem carvão aqui perto, acho que eu vou usar essa área aqui pra fazer, mas não, não, só dois blocos não, senão eu vou ficar ficar, fica zoado, tá passando água poluída aqui né, caramba, tá tomando dano aqui já, ah, o glitch aqui ó, tá, pra vocês verem como é que é ó, ó, a pressão da água aqui ó, só que ela não consegue subir aqui, porque tem uma bolha de oxigênio segurando aqui, e aqui tem uma bolha de hidrogênio segurando, então, e aqui essa bolinha aqui de água poluída não deixa o hidrogênio passar pra cá porém a água consegue descer direto, aí tá vendo aí, o oxigênio e o hidrogênio não permitem que a água suba, né, porque tá no máximo da pressão aqui, não pode ocupar o mesmo espaço, não é deletado, e a água é obrigada a passar direto e vir pra cá pra baixo, ó, já tem uma pressão boa aqui embaixo de água já porém, nós estamos começando a ter um probleminha aqui de sobreaquecimento nessa bomba aqui, é a bomba da minha produção de oxigênio, pelo menos por enquanto desconstruir ela e fazer de amálguma de ouro fizeram as camas, beleza, desconstruí essas daqui acho que isso aqui tem que mudar aí, beleza, desse lado de cá os quartos estão no esquema, três, seis, nove, dezoito e aqui desse lado aqui eu já fechei essa parte aqui, eu já posso começar a brincar desse lado aqui, né tem que desconstruir essa parede quatro, quatro mas aqui não tem pressa como é que tá a temperatura disso aqui, ah, tá de boa aqui não tem pressa, o que a gente tá com pressa mesmo agora é começar a produção de fazer aqui ó de cerâmica refinar, vamos usar dois forninhos vou fazer mais um armazenador aqui e deixar produzindo cerâmica aqui até o azar isso aqui na energia vou fazer outra bomba aqui que senão vai parar minha produção de oxigênio aí beleza acabou o gás natural aqui e ainda falta 35 ciclos pra isso aqui voltar mas essa área aqui toda aqui já não já não vou mais usar não esse gás natural aqui eu vou super pressurizar ele vou ver que tá caindo uma bolinha de de oxigênio poluído dessa água aqui, né, ela tá liberando oxigênio poluído tem que jogar mais uma garrafinha d'água aqui e depois puxar essa água só pra poder trabalhar lá dentro no vácuo mesmo ó já fizeram já cerâmica forever cerâmica forever tem mais umas coisas dos mods aqui, né smokey curry carbono refinado diamante carvão coal noodle eu nem sei o que que é isso aqui nem lembro de ter instalado esse mod aqui eu sei que o do diamante eu coloquei peraí, deixa eu ler aqui ah é planta? semente de seda pra fazer o coal noodle e coal noodle pra fazer o smokey core vou fazer isso aqui pra gente ver e traz pra cá argila argila é é mineral bruto não não lembro o que que é argila, mano ah tá é agricultura, né não solo cultivável animal aí beleza começou a produção já de problema que meu carvão vai derreter agora, né mano precisaria mais atrás de mais fontes de carvão e eu preciso começar a usar essa água gelada aqui também pra produzir aqui o aço eu tô fazendo aço já já tenho três toneladas e meia de aço eu tô fazendo ferro e aço aqui ao mesmo tempo vou fazer mais cinco toneladas de ferro peraí peraí não tá quebrando o cano? porque a água aqui tá... ah tá, eu tô usando a água aqui de cima tá vinte e nove graus aí ela tá pingando aqui embaixo só que eu tenho que fazer uma coisa aqui, mano já 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 essa água salgada vai começar a acabar que droga chegou mais um, vamos ver quem é medicamento aluno aplicado mão de topeira força e criatividade pecuária, cozinha e ciência não, nem vai não né a minha ideia é mandar esta água poluída pra cá tá, e aplicar aquele mesmo glitch tá, então eu vou obrigar essa água poluída a ficar circulando em volta da base ok isso aí ainda vai demorar pra acontecer né porque ainda tem muita coisa até lá isso aqui sobe até aqui isso aqui não sei porque tá aqui ainda nem isso aqui ah, eu tinha um airlock aqui né vamos mexer um pouquinho aqui com essa parte do do oxigênio só que vamos dar uma trabalhada aqui no time-lapse né mano porque senão ninguém aguenta aqui é só construir as coisas e e acelerar deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui pra tirar o gás daqui de cima vou ter que usar as bombas na parte superior aqui cabos de alta de alta tensão tá beleza vamos dar uma acelerada nisso aqui bom então eu ia finalizar isso aqui mas meu é muita coisa pra fazer os duplicantes não estão dando conta eu tô com poucos duplicantes né eles não estão dando conta já iniciei aqui onde eu vou fazer a parte aqui da da estação de energia eu vou trabalhar aqui com 14 gerador a hidrogênio pra suprir isso aqui deixa eu ver só que eu vou aprontar aqui aqui eu tenho que colocar um bloco aqui né um bloco aqui aqui tem que ser um bloco de condução de energia assim e isso aqui vem pra cá e pra cá tudo de alumínio mesmo é o que tá mais perto aqui e isso tudo controlado por uma bateria que pode ficar aqui não pode esquecer dos cabinhos de automação e aqui eles estão largando o braço aqui embaixo também vou até adiantar essa parte aqui de baixo aqui que eu preciso fazer mais uma fiada de de cerâmica vou fazer mais uma fiada de cerâmica aqui porque eu vou ter que usar algumas escadas de cerâmica aqui blocos de cerâmica na parte de baixo aqui dá uma limpada eu mandei limpar também essa área aqui ó devagarzinho eles estão limpando aqui fiz uma tubulação aqui mas eles ainda não construíram né acabou o plástico que vai trazer direto aqui pra baixo que vai ficar mais fácil de trabalhar mas acabou meu plástico então não tem pressa aqui meu plástico ele tá sendo produzido conforme a sobra dos banheiros né a sobra de água dos banheiros então toda vez que dá aquela sobrinha de água aqui no banheiro né a água passa direto e eu quebrei o cano ô droga por isso que eu tô vendo que a água tá parada por isso que eu tô vendo que tá parada a produção eu quebrei o cano aquela hora que eu desci aqui quebrando a parede aqui eu mandei o cano junto pro espaço tá bom acontece isso aqui tem que sair tudo aqui vai ser outra área de banheiro outra área de quartos provavelmente eu vou colocar monumento aqui vamos ver se chegou um duplicante preciso de mais duplicantes minha base tá com poucos duplicantes e muita muita tarefa ó chegou um pássaro da manhã com pecuária aqui ó vamos ver quem vai ser aqui o Otávio 210 o Otávio também tá sempre por aí né Otávio dos antes de 10 seja bem vindo mano obrigado por acompanhar o canal o William já pode melhorar o carregamento carregamento e os outros por enquanto ah não peraí o Roberto já tá com escavação nível 3 tomar cuidado com com a moral ah tá mas eles não pegaram moral que eles não entraram na sala o Jonathan o Jonathan já pode ser em gelo mecatrônico e vestir trajes mas é por enquanto é isso já pode vestir traje já pode vestir traje os outros já podem todos vestir traje né beleza ok produção de petróleo produção de petróleo de plástico parou porque essa água aqui ela tava levando o excedente dos banheiros pra cá né e aí produz o o petróleo bruto que veio pra cá e é convertido aqui e aí produz o plástico direto aqui tá bem geladinho ainda tá tranquilo precisa se preocupar com isso aqui mas tem muita coisa pra fazer na base mas muita coisa mesmo eu tenho ainda espaço pra mais quatro duplicantes com essa quantidade de cama que eu tenho mas vai voltar a produzir o plástico agora aqui deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui eu vou produzir o oxigênio e ele vai ficar espalhado tá esse oxigênio aqui porque eu não pretendo fazer airlock eu só fiz a parte de baixo aqui com os blocos porque quando subir o único gás que vai subir é o hidrogênio né e aí eu coloco também desodorizadores nas pontas né pra não passar oxigênio poluído não subir oxigênio poluído aqui pro sistema desodorizadores aqui assim ó um aqui e um aqui isso aqui não vai deixar passar nada um aqui e outro seria aqui né mas tem uma escada pode ser aqui construir ali pá pá vai descer o oxigênio isso aqui vai demorar um pouquinho pra ligar ainda hein ainda bem que a gente tá produzindo legal ali tá de boa 70 graus quebrou aqui porque que tá quebrado porque que ninguém veio consertar esse cano e caramba tem água poluída tem 3 toneladas de vapor por favor se eu soltar isso aqui vai vai dar zica isso tá ajudando que o jogo travou ih rapaz o jogo travou bom bom eu retorno pro início do ciclo 147 né eu tô salvando por ciclo ainda bem que eu não tirei o autosave dessa base salvando por ciclo e aí a gente se vê no próximo episódio eu vou deixar eles construírem a maior parte das coisas tem pra fazer aí porque eles vão com muitas tarefas tá então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí